Ouvir o nome do nós, o de nós, oiês, oiês, desonorido o anoval, sim, dele não... Ah, moleque, ninguém tá curtindo? Chalo não, gente! Talvez eu faça assim, ó! Alelua, senhor! Mãe! Alelua! É o mesmo copo! Mas o microfone não tá aparecendo, não? Ah, Max! Ivan! Quem mandou tu tomar meu irmão? Atenção! Ah! Calma, barraia! Começamos bem! Atenção! Gra... Calma! É eu, é eu! Quem é esse, gente? Tentando fazer o Didi, não rolou, né? Como não? Credo, coisa louca! Olha, mas eu fico chateado mesmo, sabe? Eu fico chateado que esse povo é me perdi... Eu não sei o que é. Ele sabe mais do que ele tá bem. Ai, é eu... Não é possível! Tu quer ver quem é? Tu quer ver quem é? Passado de tempo! Porra! A sorte que eu esqueci o texto! A sorte que eu esqueci o texto! Tá, tá! Eu vou... Maqui? Da sua... Maqui... Gra... Dá pra ver! Que pavor! Para! Vanto! Aqui, ó! Aqui! Vazio! O que é verdade! Verdade! É! Verdade! Tá vazio! Tu vai fazer o quê? Ué! Falei que... Já fiz! Eu falei... Vê o vidro! Vamos de novo! Pra mim é o... Peguei a tia lá da Sara, o dono do circo! Que isso! Passagem de tempo! Rômulo e Rômulo! Ah, vai pra porra! Rômulo e Rômulo! Rômulo? Gente, não é bom pra tu falar sério, né? Então vai lá! Não! Tomou a frente, vai! Se deu essa decisão... Assume! Eu não sei! Ninguém sabe! Sou eu! Eu sei que sou eu, mas não sei o quê! Mas sou eu! Pera aí! Infelizmente... A... A... A vaga... Foi preenchida! Nada! Virou português! Ao invés de Portugal... De repente... Vamos! Ah, então tchau! 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 Beijo! Beijo! Beijo, amor! Ih, não! Já estão indo embora? Já, gente! Tempo demais, né, Michael? É... E eu tenho que ir! Eu tenho que ir! Eu tenho que resolver os negócios lá no circo! Posso compreender perfeitamente! Claro! Ah! O Michael! Português estará aí... No porto! O que que houve, Michael? Você fala outra língua? É... Não é português? Acabou! Achei que já tava... O ator nem escuta o outro... Eu achei que tinha um sotaque ali! Não escuta! Vamos atuir isso, por favor! Cessarim voar! Filho... Foi feito... Para cair no mundo! Oi, filha! Essa fala é uma raia! O que que eu falo no início? Será isso mesmo? É... É... Mas daí, sua mãe! A gente cria um filho pro mundo, né? É... É... Não, senhora, não! Eu tô emocionada! Não, fica assim, não, pretinha! Não! Não! Vamos do início! Peraí! Desculpa! Eu me embolei todo! Atenção! Gra... Pro governo! Não é pra qualquer um! 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 Eu vou ser confrável! Tá! Aproveita e... E faz melhor! Não, não! Quando sentar no bar Tirocos! Fazer o quê? Quando sentar Tirocos! O meu iogurte grego e as minhas 35 toalhas brancas! Não é pra qualquer um! Não, não, não! Ai, que inesperado! Meu Deus! Não! É muita palhaçada pra uma pessoa só! Gente, que inesperado esse. Rompante de masculinidade. Não, não pode de novo. Já errou vários aí pra pôr no braço. Porra, posso dar de novo, Marquinho? Obrigada, Bruner. Atenção, gravando. Tadinha, mãe, tadinha, porque senão ela vai infernizar tua vida. Vai, porra, desculpa. Ai, mãe, desculpa. Não gosto que bati assim nos meus meninos. Foi sem querer. Tá, valeu. Toma. Que aí eu... Fala rindo. Ai, só... Não deu, né? Ela nem deu. Tava certa. Eu pensei que eu ia te dar a fala dela. Ai, eu erro. Ai, inseguro demais. Uma touro na profissão, vai. Voltar a fazer coisinha. Tava no tablado. Eu pensei que a pône tá tocando. Mentira. 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 É a hora do remédio. Ah, não. Tentar não é foda. Ai, que vó. Ah, não. Desculpa, má, pô. Desculpa, eu tô covalescendo ainda que eu arranquei o siso. Da cruzada do duende. Eu vou te dar um exemplo. É que esse boleto foi de gás. Nossa senhora, tá amarrado. É realismo mesmo. Gente, ela peidou de verdade. Ela tá podre. Ela vai ficar dentro daquilo ali, meu irmão. É realismo mesmo. Ah, gente. Nossa senhora. Nossa senhora. Se pegou, pegou aí, Cury. Se não pegou, é essa. Rodrigo, tu ensaiou isso. Deixa eu entender uma coisa. Foi ensalhado. Ela peidou, Martinho. Ela peidou. Hoje nós estamos fazendo cena, ou tivemos um realismo de fato? Realismo. 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 Querido, eu sou ator. Que entrega. Que entrega. Isso é uma entrega. Isso é uma entrega. Isso é uma entrega. É prêmio. Que noz. Arthur. Nunca vi isso. Alguém tem idade. É, e não sai cena não. Gente. Por graça. Alô. 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 A gente tem toda a gente que vai ser mandada levantar. Só uma hora. Quase bater no... Quase você não está. Violência, né? Vamos ser temente a Deus. Tá? É... Não, Renan, pá. É... Deus escreve certo por linhas, só. Mãe, é hoje que tu morre, hein? Eu morro? Olha aqui. Tu tava lá dentro do sofá. Meu Deus. Ah, porra. Qual foi? Qual foi o trofézio? Não vou dar uma. Não. Não, guarda. Não, guarda. Guarda, guarda. Fala. Falei pro caralho, cara, que aí sou... Caralho. Caralho. Sueli. Vou me postar aqui que tá difícil. Gra... Tempo na Terra que tu tiver mais um tempo, você vai ser alguém tomando conta da minha vida. Ah. Deixa eu dar esse pote, não. Ah, sou eu. Me olhando, cara. Me julgando. Gra... Olha aqui, a mamãe te perdoa se rolar sete lágrimas pelo teu rosto. Deixa, fala de bobeira, eu já sabia disso, Marraia. Como é que tu sabia disso? Ah, alguém precisa de mãe de nada. Gra... Fala aqui, tu vai ver a velha maluca? Mãe. Tu vai ver a velha... Vem cá. Ai, não, para. Vem, não. Me acompanha. Mãe, eu vou te pedir. Pegue a marca. Pegue a marca, tá? Pegue a marca, tá? Arranca a orelha de um anjo durinho. E ela não vai. Eu quero te pedir... Será que ela falou? Estava no... Tô. Bebeu. Mãe, será que eu sou filho de jogador? Tô.